O posicionamento referente a esse projeto, óbvio que não. Nós pedimos a verificação nos destaques do projeto do governo, mas é evidente que a diferença é que ali havia a quórum, porque a base do governo vem votar de forma muito disciplinada os projetos que interessam ao governo. Fora isso, o interesse público não prevalece a uma debandada generalizada aqui do plenário. Esse posicionamento de pedir a verificação, de exigir aquilo que nos cabe em termos regimentais, é, sim, para forçar uma barra no sentido de garantir um diálogo maior entre o governo e professores. O que a gente está assistindo, deputado Roberto Henrique, que é sensível a essa pauta, tenho certeza, sempre foi, o que a gente está assistindo é o emperramento do diálogo e não há outro caminho para a solução dos conflitos. Nós temos aqui um grupo grande de professores dormindo na porta, temos uma greve na rede estadual, uma greve na rede municipal, enfim, uma situação que ninguém é vencedor. Evidente que não é bom ter a sala de aula paralisada, não é bom ter as crianças sem a aula, mas é inadmissível que o governo não consiga amadurecer um canal de diálogo um pouco mais aberto com esses sindicatos e com esses professores, com esses educadores. não tem outro caminho, não vai se resolver isso na justiça, vai se resolver isso na política, no debate, no diálogo fraterno. Presidente, ontem nós tivemos uma belíssima manifestação, belíssima. A Rio Branco estava lotada de professores, de alunos, de pais, eu estive lá, nós apoiamos o ato até às oito horas da noite, foi uma belíssima manifestação, com o apoio contundente de milhares e milhares de pessoas. Foi lindo, eu reencontrei vários professores, alunos, diversas categorias, dizendo do apoio à educação pública e do apoio à luta aos educadores. Evidente que o que aconteceu depois foi outra coisa, não dá para responsabilizar, nem a imprensa fez isso, responsabilizar o movimento dos professores, nem todos aqueles que apoiaram aquilo ali. O que aconteceu depois é um fenômeno que a gente ainda vai demorar a compreender, independente de concordarmos ou não, de aceitarmos ou não. Não são os nossos métodos, nunca foram, mas é algo novo, que nasce também da brutalidade do Estado, que a gente não consegue identificar, é algo que não tem um histórico dentro do Rio de Janeiro, algo que a gente vai demorar a compreender. Também não adianta, nesse momento, sair com frases prontas, simples, para tentar apenas desqualificar, por mais que a gente possa não concordar, os métodos não são os métodos que nós indicamos, não ajudam no que diz respeito ao crescimento das mobilizações, não ajudam na pauta, mas é algo que a gente tem que se esforçar um pouco mais para tentar compreender que fenômeno é esse, o que realmente está ali acontecendo. Não há explicação simples para aquilo ali, qualquer um que tente isso, evidentemente, vai fracassar. Mas fica aqui o apelo para que essa casa, inclusive, possa intermediar, para que essa casa, inclusive, cumpra o seu papel fiscalizador, o seu papel de diálogo fundamental com a sociedade e com o governo. Aqui é o meio termo, aqui é onde a sociedade frequenta e onde a gente dialoga com o governo. Melhor lugar para que a gente possa encaminhar a solução dessa greve, dessa manifestação que é justa dos professores que têm o apoio da sociedade e que vivem um momento muito delicado hoje em dia. Então, que o vice-governador, que o governador, que os secretários de educação, tanto municipal quanto estadual, aqui a gente só pode interceder na esfera estadual, mas tenham mais sensibilidade e abram esse diálogo, que sem dúvida quem ganha é a sociedade.